O meu sonho é desde criança mesmo, que é uma coisa que eu gosto, é cozinhar. Eu sempre faço a comida dos meus familiares quando tem festa. A nossa família é bem festiva, vou ajudar a fazer a festa, a cozinhar, a preparar aquele banquete para receber bastante gente. Eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha tia Teca também, que hoje ela tem um marmitex, que através de mim eu ajudei ela a abrir, e é o sustento da casa dela. Então é uma coisa que eu amo fazer, é cozinhar. E que se Deus quiser, um dia eu ainda vou abrir minha confeitaria. Através do curso que eu fiz com a professora Beth, eu aprendi a fazer o pão de mel. Em 15 dias eu consegui uma renda de R$ 415.